Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal E como sempre digo, o mundo é movido por treta, por discussão, por guerra Não tem florzinha, não tem simpatia, gentileza, amor, pomba O pessoal gosta, é dar treta E vamos falar então hoje de Comic Con Experience CCXP Há dois anos a gente não falava sobre esse tópico específico do evento Porque o evento não aconteceu, foi online nos últimos dois anos por causa da pandemia E agora, com o evento presencial marcado agora para o final do ano Algumas discussões voltam aí à baila, as pessoas voltam a discutir assuntos Que antes eram discutidos e não mais em função da falta do evento físico Bruno Zório fez uma repostagem lá no nosso Instagram De um influencer que recebeu um convite para participar de uma votação sobre quadrinhos Eu não vou dar o nome do influencer porque, sendo sincero, eu não o conheço Não sei, às vezes o cara se arrepende ou não Ou às vezes fica ofendido de ser citado Eu vou só citar a fala E é sobre remuneração para as pessoas que eventualmente trabalham no evento Ou na organização, ou como participação, como convidado E é um assunto que sempre é discutido nesses eventos online e presenciais Porque tem gente que trabalha com isso Que é designer, que é influencer, que vive disso E tem pessoas que vão no evento como convidados, como lazer Mas aqui ele é um influencer de quadrinhos E ele coloca aqui Recebi um convite da CCXP para integrar o comitê da CCXP Awards Parece que vai ter um evento de premiação durante o evento Não sei se presencial, a gente já chega nesse ponto Trata-se de um comitê de especialistas para jogar quadrinhos Indaguei ao Omelete Isso aí, recebeu um convite aparentemente do Omelete O organizador, um dos sócios do evento Quantos materiais serão avaliados? Ou seja, qual vai ser o tamanho do trampo? E dois Remuneração Porque como eu disse, é um trabalho E aí ele respondeu A resposta foi gentil Contudo Um, não havia previsão do número de trabalhos Isso é, não sabe quantas premiações serão Quais serão os trabalhos E dois A única contrapartida seria um passaporte Isso é, um ingresso Para o Spoiler Night Noite anterior ao evento de fato Que geralmente ocorre na quarta-feira Nos outros anos Até 2019 ocorrer na quarta-feira Onde eles abrem no final do dia Para algumas pessoas entrarem Tem algumas palestras Dependendo do seu ingresso Você pode Encontrar pessoas E aí ele colocou Desculpe-me Mas para um evento que tanto fatura Não é certo Querer mão de obra gratuita A treta A treta está aqui Então Esse foi o E ele ainda colocou Aqui tem um adendo Uma terceira parte Estou ligado que a popularidade É um capital Isso é A tua Visibilidade Número de views O tamanho do evento Ou do influencer Seja lá o que for É um capital Realmente Isso vale dinheiro Então Porque tem a questão da imagem Então Para alguém participar Muito parcialmente Do evento Pode soar um pagamento em si Mas enquanto eu trabalho De graça Tem outros ganhando Então Fica a sugestão Para o Omelete E outras agências Repensarem Isso é Isso é muito errado Então Aí Finaliza a postagem O Zório Repostou aqui No figuraças Sem qualquer comentário E as pessoas Estão ali Fazendo Postando as suas Opiniões Primeiro de cara A opinião aqui Do Influência Da pessoa que tem Aqui A página De quadrinhos O canal de quadrinhos Foi Educada Não é Não é Não sei se eu faria Dessa forma Mas eu acho que foi educado Isso é Não ofendeu Não xingou Ele simplesmente achou Falou Olha Essa é a minha opinião E dentro ali Da sua bolha Dos seus seguidores Ele expressou a sua opinião O Zório também só postou E isso Para minha surpresa Aqui Hoje quando eu vi a postagem Diversos comentários Várias pessoas Opinando Então Lembrando que CCXP Hoje É a convenção Maior Do mundo Tá Número de pessoas E etc Segundo Que é um evento Comercial Isso é Maior O escopo Principal É comercial É você Isso é Trazer Marcas Estúdios Lojas E outras Empresas Para expor Lá seus produtos Ou expor Suas ideias Seja lá o que for E com isso Vender Isso é Vender o seu stand E o espaço Para um evento Que tem Muitas E muitas Pessoas Então Nesse Vai Nessa história toda O concordar Ou discordar Depende muito Do teu Objetivo Ou do teu Momento na vida Do que você faz Da vida Então Vou dar um exemplo Meu aqui E depois A gente Continua Eu fui em todas As CCXPs Todas Até agora E Nunca fui Remunerado E Mesmo assim Estive lá em todas E por que eu estive? Porque Para mim De forma bem simplória Eu fui convidado E meu objetivo lá É encontrar as pessoas Naqueles Anos que eu fui Ou todas as vezes Que eu participei Foi prazeroso Tem os seus perrengues E tal Mas Para mim É uma reunião De pessoas Não me importa O estúdio Os protótipos Isso e aquilo O meu Interesse principal É um evento Onde eu encontro Pessoas que eu gosto Do Brasil todo E Inclusive aqui de São Paulo As pessoas que eu Que eu gosto bastante Encontro com frequência Então Se não for Pra ser desse jeito Pra mim Não interessa Então a remuneração No meu caso Específico Que não vivo disso E não tô nem aí É essa Então Se eu não estiver afim Ou não quiser ir Num evento Eu simplesmente Não vou E Acabou Mas mesmo assim Isso não é de graça Quando eu vou lá Como convidado E tenho lá O ingresso Eu tenho custos Primeiro De deixar de trabalhar Porque quinta e sexta Às vezes sábado Eu sou obrigado A abandonar As minhas atividades De trabalho Tem combustível Tem o estacionamento Tem alimentação Então depende muito Nessa história toda De um lado De qual é a tua expectativa Eu vi até a Giovana Pagano Que trabalha lá na Iron Sempre muito gentil Muito bacana Gosto muito Ela até tá ali No meio da discussão Não respondendo pela Iron Mas respondendo por ela Que ela acha Que ela iria de graça Que ela faria isso de graça E que é uma votação Digital Isso não é uma Votação presencial Onde a pessoa vai estar lá Segundo a Giovana Na postagem Ela tá ali olhando E eu dei uma lida A pessoa volta de casa Então esse Aparentemente É o É o escopo do trabalho Então Tem pessoas De novo Que vivem disso Que vivem Quer dizer Eu não posso julgar Quem cobra Ou quem não cobra Porque os objetivos Da vida Ou do momento São diferentes Então eu vejo muita gente Falando assim Ah mas quem vai lá de graça É trouxa Ou quem cobra É sacana Não deveria cobrar Então esse julgamento Na minha opinião Não vale nada A questão é Não dá pra julgar Quem aceita Ou quem não aceita O O que acontece é A CCXP é um evento Enorme Isso aqui Movimenta um grande Volume de dinheiro Então ela faz um convite Pra uma pessoa Participar Seja nesse caso Aparentemente digital Mas faz um convite Pra alguém participar De uma votação Ou de um trabalho E Em função Da sua visibilidade Fala assim Olha Eu vou te pagar Com um ingresso Aqui Um spoiler night Então Primeira Resposta Pode ser Feliz da vida Puxa vida Vou ter visibilidade Meu canal Gosto do prestígio Vou participar De algo enorme Eu queria ir mesmo Então Essa pode ser A primeira resposta A segunda pode ser De desinteresse Falar Não me interessa Isso aí Desse jeito Sem remuneração Não me interessa Estar no evento Etc Ou a terceira Pode ser até Da pessoa ficar Ofendida Em função Do seu trabalho Uma coisa É você fazer E eu faço isso Frequentemente Aliás eu só faço isso É você fazer vídeos Como eu faço aqui Com lojas diversas Com produtos diversos Sem ganhar nada As vezes as pessoas Me mandam um presente Alguma coisa E eu faço isso De bom grado Porque as vezes A pessoa precisa De uma ajuda Eu tenho uma boa Relação com aquelas pessoas Gosto demais Daquelas pessoas Então você faz isso De graça Porque tem prazer De fazer isso Como hobby E a outra coisa É um evento Que gira Uma grande Montanha Uma grande Quantidade De dinheiro Chegar pra um Pra um Influencer Ou seja lá Qual for o trabalho Mas um trabalho E oferecer algo De forma gratuita Sendo que tem Outros Outras pessoas Sendo convidadas Remuneradas Então Isso talvez Eu acho que É isso que incomoda Talvez a grande Maioria das pessoas É a questão De Não vou dizer Incoerência Mas De um lado Alguém está ganhando Muito E do outro lado Alguém não está ganhando Nada Sendo que aquela Pessoa Que está ganhando Muito ou nada Considera isso Como um trabalho E é um trabalho Então Uma coisa é você Como hobby Uma coisa é você Não se importar Com isso E de novo Você pode dizer sim Ou não Responder Olha Vou ou não vou Não me interessa Isso eu faço Com muita frequência Especialmente Nos dias atuais Onde Primeiro que estou tomado De compromissos E tem coisas Que já não me interessam Mais E de novo Para mim Especificamente Meu interesse É encontrar as pessoas Então Quando eu me sinto Vamos falar assim Quando as pessoas Sinto que há uma folga Por parte das empresas As pessoas Eu simplesmente digo Não Não vou participar Não posso E etc Agora CCXP é um evento Como falei Enorme Quando ela faz um convite Dessa forma Pelo omelete Ela confia no próprio taco Porque ela fala assim Não Nós somos enormes Nós temos visibilidade Isso vai te trazer também Grande visibilidade E etc Mas Nessa situação Específica É um trabalho Aparentemente Não é presencial É digital Apenas para dar A sua opinião A sua Votação E aí você cobra Pela sua votação Não sei Qual talvez Seja o modelo Correto É que quando a empresa Omelete Seja lá o que for Vai convidar É analisar o perfil E entender O objetivo Daquele canal Daquela página O que ele faz Exatamente para não Fazer uma proposta Indecorosa Uma proposta Ofensiva Ou uma proposta Abaixo das expectativas Isso é Isso se o evento Realmente tem interesse Que aquela pessoa Participe Então Deixem aí Seus comentários Eu sei que isso Eu acho que não tem A resposta correta Tenho a leitura De cada um Mas eu acho Que é um bom É um bom tema Para a gente discutir A gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Até mais Tchau Tchau